Relacionamento próspero com William Sanches Outro dia ouviu uma frase que diz exatamente assim O impossível é só uma opinião, não um fato E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje Se você gostar, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal aqui no Youtube Assim você recebe um vídeo antes de todo mundo ficar sabendo Uma das coisas que mais nos atrapalham é o pensamento preso no passado Quando nós nos prendemos no nosso passado, nós estamos o tempo todo fadados ao fracasso Como eu sei que fracasso não existe e é só uma plaquinha dizendo vá por outro caminho Então por que eu fico ligado como um elástico nas coisas que eu já vivenciei? E pior que isso, acreditando nas pessoas que também estão frustradas Essas pessoas frustradas, elas vendem uma ideia daquilo que elas não conseguiram conquistar E não aquilo que você ainda vai conquistar Quando você vive o pensamento do outro, é ao mesmo tempo perdendo energia no cérebro Como se você estivesse pensando no seu passado Perceba que você está usando um tempo, uma energia para pensar Porque agora nós estamos aqui, nós estamos pensando Nosso corpo está gastando energia, eu estou usando tudo que eu posso Todo o meu metabolismo, toda a minha inteligência, todo o meu DNA A favor de que? Para pensar em tudo que eu já vivenciei Tudo aquilo que eu vivi Eu gosto sim de experimentar as coisas que estão na minha época Quando nós dizemos, olha, no meu tempo isso era bom No meu tempo as crianças eram mais educadas No meu tempo as pessoas não agiam dessa maneira O seu tempo é agora Porque aquele tempo que você pensava existir, ele não existe mais Aquele que está na foto, no porta-retrato na sua casa, já não é mais você Aquele que está no álbum de fotografias, não é mais você Você já é uma outra pessoa Portanto, o seu passado serviu como uma experiência Para transformar você em quem você é hoje Existe uma história de um grupo de pessoas que plantavam milhos E todas as vezes que eles colhiam Eles separavam da colheita os milhos bons E os milhos não tão bons assim Os milhos bons, eles faziam comida Eles compartilhavam, eles vendiam E essas sementes que sobravam, que não eram as sementes boas Eles devolviam de volta para a terra Com o tempo, eles perceberam que os milhos que vinham Vinham não tão bons Vinham mais fracos Menos espigas Menos renda E muito trabalho Um deles então disse assim Pera um pouco Qual tipo de semente nós estamos lançando no solo? Nós estamos fazendo algo errado Nós estamos pegando as sementes boas Estamos comendo, consumindo, vendendo E jogando as sementes ruins no solo Então logo o que vai nascer É aquilo que não é tão bom assim Tudo aquilo que nós já fizemos São as sementes que nós lançamos no solo da vida E hoje nós estamos colhendo exatamente Aquilo que nós já plantamos Aquilo que nós já fizemos Então a minha pergunta é Qual vida você quer ter daqui para frente? Qual vida você quer ter daqui adiante? Então basta você pensar hoje Quais são as sementes que você vai lançar No solo da tua vida? Porque quem está construindo a tua história é você E se o impossível é só uma opinião E não um fato Pode ter certeza Que a vitória é tua